E aí pessoal, sentiram a minha falta? Eu tenho certeza que sim, porque o mês de agosto demorou para passar. Mas finalmente ele terminou, então eu estou aqui para falar para vocês quais são as melhores vagas de estágio e trainee abertas para o mês de setembro. E tem tanta oportunidade bacana, que foi até difícil para eu selecionar quais que eu ia trazer aqui nesse vídeo. Então, quando terminar, não deixa de ir lá no portal do Na Prática para conferir a lista completa, porque essa daqui é só um gostinho de todas as oportunidades que a gente listou lá para vocês. Para começar, a Bayer está com seu programa de estágio 2022 aberto. São oportunidades para as três áreas de negócio da empresa agrícola, farmacêutica e bens de consumo. E também para as áreas corporativas. Essas vagas são para diversos estados do país, sendo eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco. Para participar, você tem que estar no segundo ano da graduação e tem que estar cursando Ciências Econômicas, Administração, Direito, Engenharias, Cursos de Tecnologia, Agronomia, entre outros. O inglês só é requisito para algumas vagas, então vale checar no site deles também para ver se é requisito para a vaga que você quer. As inscrições vão até o dia 13 de setembro pela plataforma da Companhia de Talentos. Então já sabe, né? Terminou esse vídeo, corre lá para fazer sua inscrição. Mais um programa de estágio aberto é o da Whirlpool, dona de marcas como Brastemp, Consul e KitchenAid. Ela está selecionando talentos para atuarem nas unidades de São Paulo e Rio Claro, aqui no estado de São Paulo, Joinville, em Santa Catarina e Manaus, no Amazonas. Para fazer sua inscrição, você tem que estar matriculado num curso de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura, em Comunicação, Química ou Exatas, Direito, Engenharias, Humanidades, Negócios ou Tecnologia. Você também precisa ter conhecimento intermediário da língua inglesa e previsão de formatura entre agosto de 2022 até setembro de 2023. As inscrições ficam abertas até o dia 16 de setembro pelo site do próprio programa. Já falando das oportunidades de nível trainee, eu destaco aqui o trainee da Red Bull. Se interessou? Então se liga! Para participar, você precisa ter completado a sua graduação entre dezembro de 2019 ou até dezembro desse ano, de 2021, nos cursos de Administração, Publicidade, Marketing, Comunicação Social, Economia ou em alguma das engenharias. A companhia procura por profissionais fluentes em inglês, autênticos, inovadores e criativos. E aí, você tem esse perfil? Então corre lá no site do programa que as inscrições só vão até o dia 10 de setembro. Mais um programa também muito esperado é o do Itaú, que está com inscrições abertas para o programa de trainee 2022. As interessadas e os interessados vão poder escolher entre duas trilhas de desenvolvimento, a de negócios atacado e a de negócios varejo. O programa é voltado para pessoas graduadas em qualquer uma das áreas de exatas humanas ou biológicas a partir de dezembro de 2019. Também podem se inscrever universitários com previsão de formatura até julho de 2023. E aí, você quer essa oportunidade? Então vai lá no site do programa, porque as inscrições só ficam abertas até o dia 13 de setembro. E essa é para contemplar também pessoas que estão fora do eixo sul-sudeste. A Energiza está com o seu programa de trainee aberto. As vagas são para diversas áreas do conhecimento, nos estados onde a Energiza atua. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Mas também Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Nessa edição, não tem limite de vagas. E você pode se inscrever se você terminou a graduação entre junho de 2018 até dezembro de 2021. Além disso, você tem que ter disponibilidade para viagens e para morar em outros estados. As inscrições estão abertas pela plataforma Kenobi até o dia 16 de setembro. Então não perde tempo. E mais um programa de trainee aberto, porque setembro veio cheio de oportunidades para trainees, é o da Suzano. A Suzano abriu recentemente as inscrições para o programa de trainee 2022. E para participar, você tem que ter se formado entre dezembro de 2019 até dezembro de 2021. Além de ter disponibilidade para morar nas cidades onde as vagas vão ser abertas. Os selecionados irão atuar nas unidades industriais, florestais e corporativas da companhia. Em diversas cidades do país, como São Paulo, Limeira, Jacareí, Suzano e Itapetininga, aqui no estado de São Paulo. Aracruz e Caixoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Além de Fortaleza, no Ceará. Mucuri, na Bahia. Imperatriz, no Maranhão. Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E Belém, no Pará. Você pode se inscrever até o dia 17 de setembro no site da Companhia de Talentos. E você encontra lá todas as demais informações. Então vale dar uma conferida. Para finalizar, o grupo Mobili, detentor de marcas como iFood e Play Kids, está com programa de estágio e novos talentos aberto. Nessa edição do Mobili Dream, são 100 vagas abertas para universitários e recém-formados de todo o Brasil. As vagas são para atuar tanto em estágio quanto efetivo em diversas empresas. Olha que legal. As vagas não possuem requisitos como idade, cursos ou faculdades específicas e nem o conhecimento de inglês. Para o estágio, você precisa estar cursando o ensino superior e ter disponibilidade para estagiar pelo menos até dezembro de 2022. Já para o Mobili Dream Talent, você precisa ter se formado entre janeiro de 2016 até dezembro de 2021 e ter pelo menos um ano de experiência profissional em qualquer área. E para esse programa, você pode ficar um pouquinho mais tranquilo, porque as inscrições vão até o dia 26 de setembro. E esse e todos os outros links que eu mencionei, você encontra facinho na matéria do Na Prática, que vai estar linkada aqui na descrição ou nos comentários do vídeo. Por enquanto é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, encaminha para aquele seu amigo que também está procurando uma oportunidade de estágio ou de trainee. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho